Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês um lançamento da Dove que eu vi na farmácia. Eu vi, fiquei empolgada e eu comprei. Bem, tinha a linha completa. Shampoo, condicionador, a máscara de hidratação e o creme de pentear. Eu comprei só o condicionador de 400ml. Novo ultracachos condicionador com óleo de guriti. Sistema nutritivo de hidratação e definição dos cachos da Dove, tá? Muito bom, gostei. Ele é muito hidratante. Eu lavei o cabelo somente com o condicionador. Lavei bem lavadinho, só com ele. Não fiz hidratação, não fiz nada porque eu queria saber como é que ia ser o resultado do condicionador junto e depois o creme de pentear. Então eu não fiz hidratação nenhuma. Só coloquei no cabelo, deixei um pouquinho, agindo no cabelo, enxaguei e coloquei o creme de pentear, tá? Creme de pentear ultracachos, creme de pentear com óleo de guriti. Gente, o cabelo tá mega alta com balanço, ó. Tá super, 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 super macio o cabelo. Tá bem soltinho. É, tá escrito assim. É, sistema ultracachos com infusão de nutrientes, proteína e óleo de guriti. Acho que contra os cinco principais problemas do cabelo cacheado. É, hidrata o cabelo seco, fortalece a estrutura do cabelo, facilita o penteado, dá mais suavidade à superfície da fibra do cabelo, sela a cutícula do cabelo para reter os nutrientes. Então eu gostei bastante, tá? Esse, esse condicionador não tem parafina líquida. Não vi nada demais nele aqui de, tem aqui esse sulfato de sódio, tem algumas coisas, mas ele não tem parafina líquida. Agora, o creme de pentear já tem. O creme de pentear tem aqui, bem claro pra gente. Tem glicerina, tem parafina líquida, tem perfume. E ele é perfumado isso daqui. Quem não gosta de perfume, talvez até não goste muito. Todos os dois são muito perfumados, tá? Esse daqui, ele me fez lembrar muito o L'Oreal Óleo Extraordinário Nutrição Intensa. Ele é um, ele é meio escurinho. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que ele é. Ele é escurinho. Ele é bem, e ele é bem cremoso, gostoso, cheiroso. Uma delícia esse, 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 esse condicionador, tá? Então é essa novidade que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver o cabelo, como é que tá? Meu cabelo tá chiado, tá todo, se a gente não repara muito não. Porque eu já mexi no cabelo, o cabelo já, já saí, já cheguei, já mexi no cabelo. As pessoas ficaram olhando meu cabelo, porque ele tava balançando muito, me perguntaram o que que eu tinha feito no cabelo, né? Que ele tava balançando. Dava um ventinho, qualquer coisa, o cabelo balança. Aí o pessoal ficou perguntando se o cabelo tá diferente. E ele tá curto, porque ele encolheu, né? Você cortou o cabelo, tá soltinho, não encortei não, é porque ele encolhe mesmo, né? Assim que lavo o cabelo, ele encolhe bastante. Aí depois aos pouquinhos vai soltando mais um pouco. Tá? Aqui tá todo cacheadinho, todo bonitinho, eu adorei. Eu não me importo que ele encolha, eu não me importo. Desde que ele fique com um certo volume e fique bem cacheadinho, pra mim tá ótimo. Não tenho crise existencial por cabelo encolher não, tá? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desta novidade da Dove. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!